Não, eu vou falar aí, é pregão do que o Botec, até para o Kiko, que não. Nós somos todos os netos, netos, todos os netos, todos os netos, em um de cada débito com a vinda de finanças, a Bahia. Não, eu vou falar de uma coisa que o Botec vai ser, e eu prometo que o Bolsonaro vai ser contra mim. Se tem qualquer transação, a Bahia tem um fundo, para o aconto de Alan Howell, qualquer aconto que Alan Howell tem, a única maneira da pessoa que acaba para mim a dona e agora a dona é trabalho na pessoa que tem quase trabalho para a fracção e a dona é um forço que acaba. Para isso é trabalho. Então, depois de nada, no momento que eu presentar o tesoureiro o tesoureiro está devolvendo a placa back. Como eu disse, se a Alain Howell para se perguntar, se a gente tem uma situação que a gente tem uma investigação penal. Talvez o PBA é que portar political stance. O Alain Howell foi em mesa? O Alain Howell subiu para que o Alain Howell está vinta a crescer com o partido por